Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Agentes do FBI, encontraram 10 toneladas de partes humanas congeladas ao invadirem o depósito do Centro de Pesquisas Biológicas, BRC, uma empresa que intermediava a doação de corpos para fins de pesquisas. Os agentes encontraram 1.775 pedaços de corpos humanos, nos quais estavam inclusos 281 cabeças, 241 ombros, 337 pernas e 97 espinhas, de acordo com a agência Reuters. Os agentes descobriram pilhas de corpos humanos. Fonte. NBC News, barra divulgação A operação ocorreu em 2014, e se deu por conta de uma investigação criminal nacional. Novos documentos de uma ação civil contra a empresa, revelam detalhes ainda mais horrendos da investigação. Contam o Tia Arizona Republic, e a BC 15 Arizona. Ao entrarem no local, os agentes se depararam com geladeiras cheias de corpos humanos sem nenhuma identificação, poças de sangue e baldes cheios de membros e cabeças. Além dos inúmeros pedaços, os agentes presenciaram uma cena ainda mais chocante. Uma cabeça costurada a um corpo diferente ao estilo Frankenstein, que estava pendurada em uma das paredes. O exemplo agente Mark Kainar descreveu a cena como uma piada mórbida. Emily Gouin, uma estagiária do laboratório em 2013, declarou ao Reuters a sua experiência no BRC. Durante o estágio, ela disse que desmembrou vários corpos sem receber nenhum treinamento específico ou instrução sobre os procedimentos adequados. Ela ainda diz ter decapitado, uma idosa com o que parecia ser uma serra elétrica vendida em depósitos. Uma serra comum era usada para cortar os corpos. Fonte. Reuters barra divulgação Os documentos judiciais ainda citam uma tabela de preços para as diferentes partes de corpos. Um joelho, por exemplo, custava 375 dólares, enquanto um corpo sem ombros ou cabeça, custava 2.900 dólares. O exemplo diretor da BRC, Stephen Gore, está sendo processado em uma ação civil por pelo menos 33 pessoas, e será julgado em outubro. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Até logo.